Hi y'all! Então tô aqui hoje com uma dica. Tava ouvindo uma música e aí a pessoa falou Grip. The world has lost its grip on me. Isso quer dizer que o mundo perdeu o controle sobre mim. So, the world has lost its grip on me. Então, o mundo perdeu o controle. Então, grip é controle, firmeza, segurar, né? Mas nesse caso, controle, tá bom? Espero que vocês tenham a dica de hoje. And I'll see you tomorrow. Bye y'all!